Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Atento às chamadas possibilidades de mercado, o esporte teve revelado interesse em mais um nome com passagem pelo Corinthians, após vir a público interesse no volante Paulinho. Segundo informações do portal NE45, a bola da vez no Leão seria o atacante de Beirada, Gustavo Silva, também conhecido como Gustavo Mosquito, de 26 anos, que vive um imbróglio judicial com o Corinthians. O empresário do atleta, Léo Cornacimi, confirmou o interesse do Leão da Ilha. No entanto, apesar da procura rubro-negra, o negócio não deve andar até o atacante resolver o litígio com o seu atual clube. Mosquito acionou, na última quarta-feira 3, a Justiça do Trabalho pedindo a rescisão do seu contrato com o Timão, alegando atraso no pagamento do FGTS e direitos de imagem. Contudo, o Corinthians quitou as pendências. Desta forma, os juízes responsáveis pelos casos negaram as liminares, por não considerar a necessidade de imediatismo para resolver a questão. A Justiça quer escutar o Timão e entender os processos antes de tomar uma decisão. O advogado de Mosquito relatou à Justiça que o clube pagou os valores em aberto após o atleta entrar com a ação, o que derruba o objetivo do processo, mas não cancela a possibilidade de rescisão. Ainda segundo a apuração da reportagem, Gustavo Mosquito também tem proposta do futebol japonês. Porém, a continuidade no futebol brasileiro não está descartada, já que vários clubes também buscaram informações sobre sua situação. Pes a favor do Leão, o fato do atacante não poder mais atuar por clubes da primeira divisão neste ano, uma vez que já disputou 10 partidas pelo Corinthians na Série A. No ano, foram 27 jogos realizados, sendo 8 como titular, anotando um gol e duas assistências. Cria da base do Coritiba, o jogador chegou ao Corinthians em 2018, e acumulou passagens por empréstimo para o Vila Nova, e o Oeste em 2019, e Paraná, em 2020, quando o clube paulista solicitou seu retorno e desde então ele se firmou no elenco profissional. Ao todo são 176 jogos disputados com a camisa do Corinthians, anotando 18 gols, e 15 assistências. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o atacante, Gustavo Silva, seria um bom nome para reforçar o ataque rubro-negro na sequência da Série B? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.